Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu estou aqui trazendo para vocês aqui os jogos grátis da PSN Plus de abril de 2023 É isso aí, lembrando que para você pegar esses jogos na sua conta do Playstation, basta você ter aí uma assinatura ativa da PSN Plus, aí qualquer uma delas, tá? No seu Playstation, seja ele o 4 ou seja ele o 5, beleza? Então é isso, tem esses jogos aí, vai lá na página que você precisa, lá dentro do seu próprio Playstation e pega esses jogos aí para eles ficarem na sua conta enquanto você tiver uma assinatura da Playstation Plus, beleza? Mas vamos lá, vamos parar de falar aqui e vamos falar mais, na verdade vamos parar de falar sobre a assinatura e falar sobre os jogos que ela nos fornece Começando com ele, Sackboy Adventure, é isso aí pessoal, o jogo de plataforma, na verdade todos os jogos do LittleBigPlanet são de plataforma, né? Mas esse é um pouco diferente porque LittleBigPlanet a gente sabe que é uma franquia que é muito forte no quesito de você criar, né? Dos seus próprios mundos e compartilhar esses seus mundos e fases com as outras pessoas online E esse jogo é um pouco diferente disso, ele é um pouco mais padrão, é uma plataforma um pouco mais padrão É um jogo com uma historinha assim, entre aspas, dentro do jogo, as fases são todas criadas pelos próprios desenvolvedores Não tem esse aspecto de compartilhar com as outras pessoas, tal, de ter esse sistema integrado aí de criação de fases É um jogo mais padrão mesmo, mas isso não quer dizer que ele é ruim, que ele é muito bom É um jogo de plataforma muito bem feito, muito criativo E cara, ele ainda pode ser compartilhado aí com as outras pessoas que você pode jogar com outros jogadores aí Até mais três pessoas, você e mais três amigos podem jogar esta aventura do Sackboy aí De uma maneira bem legal e conjunta E ainda tem algumas partes que realmente se você jogar em co-op, muda a gameplay, né cara? Você tem que fazer coisas diferentes do que quando você joga sozinho Então é bem legal, tem bastante incentivo para jogar Os gráficos são lindos, como sempre, na franquia do LittleBigPlanet, né? Muito bem feito, muito caricato e muito criativo E é isso aí, cara, é um jogaço que vale a pena você jogar com certeza Depois temos aí Meet Your Maker E se o jogo do LittleBigPlanet não te permite criar fases, essas coisas Meet Your Maker é o contrário Você tem que criar as fases ali, né? Na verdade você não precisa exatamente, mas é o intuito do jogo É que você crie a sua própria fortaleza Colocando tudo o que você quiser lá Geometria, colocando os inimigos que vão estar lá dentro Armadilhas, tudo o que você quiser colocar E depois você compartilha essa sua fortaleza com as outras pessoas Para que as pessoas venham e tentem roubar o que tem dentro da sua fortaleza E aí você vai vendo como elas jogam Como elas passam pelas armadilhas e pelas salas que você criou E você pode ir remontando aí, remodelando essa sua fortaleza Para ela ficar cada vez mais difícil Então esse é o intuito do jogo Você vai compartilhando esse tipo de gameplay Porque você também pode jogar nas fortalezas dos seus adversários Dos outras pessoas do mundo E você pode aprender com eles Você está em uma fortaleza, às vezes você morre lá E você fala, isso aqui foi muito bem pensado E você coloca na sua própria fortaleza Muito legal, muito bem pensada aí esta ideia E depois nós temos aqui o Grand Tales of Iron Olha que jogo lindo O gráfico desse jogo é todo feito à mão, tá galera? São desenhos feitos à mão E ele é mais ou menos um Dark Souls aí 2D, tá galera? É o modo de dizer que a gente gosta de usar esse exemplo, né? Mas é basicamente isso Ele é um jogo que tem esse tipo de combate diferente, né? Ele é classificado como um hack and slash Aí misturado com RPG Porque você tem elementos para upar o seu personagem e tal E é isso, cara Você vai participar dessa historinha Vai ter um combate bem diferente aí Bem pesado Com esses gráficos maravilhinhos aí Completamente em 2D, beleza? Mas então é isso Esses são os três jogos aqui da PSN Plus Do mês de abril de 2023 Deixa aí nos comentários se você gostou Se você não gostou Se você queria ver outro jogo Quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação desse vídeo Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais!